Amigas e amigos, sou Joaquim Rodrigues, suplente deputado federal, membro do coletivo da Secretaria Agrária do PT-DF e dirigente do SintiCEP-DF. Venho aqui registrar a minha total indignação e repúdio aos atos praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, que, para além de atacar o direito de manifestação do Partido da Causa Operária, determinou o bloqueio de todos os meios de comunicação do citado partido. Assim, solidarismo e compartilho da Causa Operária registra que, para além das instituições da sociedade civil, todo cidadão e cidadã tem o direito de falar o que quiser, neste caso, pedir o fim do STF. Isso não é propor o fim do poder judiciário. É absurdo que um ministro do STF, que tem por dever de ofício, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, fazer exatamente o contrário. Neste caso, o ministro Alexandre de Moraes. Boa noite.